Bíblia na mão, no coração e pé na missão. Sabe o que é mais importante para nós? Encontro vivo, decisivo com Jesus Cristo. Isso enche nosso coração de alegria, dá sentido para nossa vida. Os que procuram Jesus Cristo e se deixam encontrar por Ele, são libertados da tristeza, do vazio, do isolamento. Ah, é o encontro com Jesus Cristo que nos dá alegria, sentido de viver. Nos sentimos amados, perdoados e nos tornamos pessoas mais positivas. E vamos sendo curados de ressentimentos, de queixas, de amarguras. Vamos renovar esse encontro com Jesus Cristo cada dia nas Escrituras. Diante do Sacrário, diante da Cruz e ver Jesus também no irmão. A alegria, então, vai marcar a nossa nova evangelização. Vamos fazer fervilhar em nosso coração o entusiasmo por Jesus e teremos o entusiasmo para fazer o bem. Longe de nós, consumismo, comodismo, isolamento, coisas superficiais, tristezas, desilusões e enganos. Vamos, sim, entrar no reino da alegria, abrindo-nos cada vez mais a Jesus Cristo e aos irmãos. E então, alcançaremos a maturidade em Cristo Jesus. E vamos, irmãos e irmãs, multiplicando cada vez mais a alegria e não só os prazeres que a sociedade é capaz de nos dar, mas não é capaz de criar a verdadeira alegria. E nossa alegria bota dessa certeza de sermos infinitamente, incansavelmente perdoados por Deus, Deus que nunca se decepciona conosco e Deus que esquece nossos pecados e Deus que nos diz, coragem, sempre avante, estou contigo, esqueci teus pecados. recorda, Senhor, da Tua bondade, da Tua misericórdia e faz-nos cheios da Tua ternura para com os pecadores. É assim que aprendemos do nosso encontro com Teu Filho, Jesus. E fique com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!